Tem de maracujá, coco, morango, tradicional, além de muitos e muitos combos e embalagens personalizadas. Para o Natal, muita gente acredita que o chocolate é sim o melhor presente. É uma boa, todo mundo gosta, né? É saboroso, todo mundo gosta. Eu acho que é o melhor presente, principalmente, pra gente dar, porque você vai pensar dar uma outra coisa diferente, às vezes uma roupa não serve, uma bijuteria, porque eu não digo joia nessa época. A pessoa não gosta, não usa, então o chocolate é indispensável. Quem comprova a procura grande pelo Mimo são os comerciantes. Esta é a segunda data mais importante para a venda de chocolates no Brasil. Segundo a associação que representa o setor, em 2013 as empresas produziram 128 mil toneladas de chocolate. Segundo Simone, franqueada de uma marca, as vendas na loja já estão aquecidas. E tem tantas opções que fica difícil escolher. Eles estão procurando mais cestas, cestas montadinhas, que vem alguma coisa além de chocolate. Um brinquedinho, uma pelucinha, alguma coisa a mais. Nesta outra loja, em um shopping da cidade, a expectativa é aumentar as vendas de chocolate em 33% em relação ao mesmo período do ano passado. E para este franqueado, conseguir atender a demanda de mais de 200 pessoas passando pela loja por dia, foi preciso colocar muita gente para trabalhar. Nós contratamos um funcionário a mais, mas em compensação vem família ajudar, vem a esposa, vem toda a família para colaborar. E se você é uma daquelas pessoas que deixa tudo para a última hora, a dica é comprar os chocolates o quanto antes. O difícil vai ser resistir a eles. Aí eu já não posso garantir. Os presentinhos do final de ano tem que ser bem antecipados, porque realmente a procura está grande. A gente pede para as pessoas se anteciparem, porque alguns itens vão acabando, mas com certeza nós vamos atender todo mundo sim.